E aí pessoal, beleza? Leandro Bueno, contador. Hoje eu vim aqui falar com vocês sobre remuneração do empregado. O que incide férias da terceira, o fundo de garantia, o que tem reflexo em DSR, o que tem reflexo previdenciário, imposto de renda, de acordo com a nova regulamentação aí da CLT. Eu venho falando já, já é uma série de vídeos, porque são muitas mudanças, tá? Então em breve aí eu venho com novidades com vocês para fazer um seminário, não, seminário não, um webinário, né? Webinário a respeito disso aí, para interagir mais com vocês aí, tá? De outras mudanças. Estou fazendo uma parceria aí com uma advogada aí, colega nossa aí, que vai nos ajudar aí, tá? A fazer um presencial também. A doutora Cristiane, muito obrigado aí, Cris, por nos ajudar aí. Beleza? E aí eu vou avisando vocês aí. Mas enquanto isso, vai assistindo os vídeos aí. Qualquer dúvida, você vai comentando aí, vai curtindo aí, vai me avisando aí, manda um e-mail e tal, que eu puder ajudar aí, eu estarei à disposição. Beleza? Então eu vou falar aqui sobre remuneração do empregado, é o artigo 457 da CLT. Antes da CLT, antes da antiga CLT, tudo que era pago para o funcionário tinha os seus reflexos. Então, comissão, comissão continua tendo agora, tá? Mais prêmios, algumas coisas pagas em dinheiro, vale transporte em dinheiro, salva guarda aí, alguma convenção coletiva diferenciada e tal. Tinha que fazer todos os reflexos de FEDES, terceiro, fundo de garantia, etc, etc, etc. Agora, com a nova CLT, como é que eles separaram o joio do trigo aí, tá? E aí eles falam lá que as importâncias pelo empregador não integram o salário, ajuda de custo. Então, você dá um dinheirinho para o cara lá, o cara é motorista e tal, você dá um dinheiro para o cara, para o cara almoçar, seja lá o que for, para pagar alguma coisa e tal, na viagem, não sei o quê, você não integra mais isso ao salário com relação a férias, das terceiro, fundo de garantia, de acordo com a nova CLT. Auxílio alimentação, continua sendo vedado aí seu pagamento em dinheiro, então você vai lá e dá um VR e tal, não integra salário, diários para viagem, prêmios, prêmios, entenda bem que essa questão de prêmios aí, os caras que tem, você que tem vendedor aí, você tem uma empresa aí que o pessoal vende e ganha comissão. Comissão é uma coisa, prêmio é outra, tá? Comissão, o cara ganha, o cara vende carro e ganha 0,5% de comissão em cima das vendas dos veículos aí, novos, usados, que você faz aí. Isso continua sendo comissão, isso continua integrando o salário e tudo, tá? Prêmio é uma coisa, ó cara, você bateu a meta aí, eu vou te pagar 0,5% de comissão, ok? Você tem que vender aí 500 mil reais no mês, se você bater a meta, eu vou te dar um prêmio aí de mil reais. Então esse mil reais é o prêmio, é esporádico uma vez ou outra, e aí você não vai integrar no salário com férias, 10 terceiros, fundo de garantia, essa coisa toda, este prêmio, beleza? Há bônus, algum abono que você queira dar pro cara aí, também não vai integrar, enfim. Não integra remuneração, ainda que habitual. Todo mês você dá prêmio pro cara lá. Prêmio por produção, prêmio por sei lá o que, sei lá o que lá, você dá um prêmio aí porque o cara chegou no horário, mas é que é obrigação, né, meu? Chegou no horário, saiu no horário, tá? Isso aqui, dá um prêmio lá de 100 reais pro cara. Não vai integrar mais férias, 10 terceiro, fundo de garantia, todas essas incidências aí. O parágrafo segundo do artigo 457 da CLT, ele trata disso aí, o que mais? Então, o parágrafo quarto, artigo 457, ele fala da definição do prêmio, o que que é prêmio? O parágrafo quarto, artigo 457. Então, não confundam prêmio com comissão, tá? Que tem dúvida de como é que define prêmio lá, dá uma olhada lá no 457, parágrafo quarto lá, que ele tem uma definição bem explícita lá do que que você pode considerar como prêmio, beleza? Então, não vai querer sair mudando o nome de comissão pra prêmio aí, que você vai ter problema aí. Isso eu achei também que foi muito bom, porque tem muita gente que tem o tal do PF, né, o por fora. Vou pagar por fora aqui, por cá, não sei o quê. Gente, para com isso. Com isso aí agora ficou tudo legalizado, você pode colocar tudo no lerite, tudo certinho, bonitinho, né? E não faça isso. Não paga por fora que você pode ter problema aí, né? Paga tudo no lerite lá. Ah, mas Leandro, é bonito. É, cara, aqui eu não pago nada por fora, absolutamente nada, 100% por dentro, né? Hora essa por dentro. No outro vídeo aí eu falei sobre compensação, que agora vai ter, prêmio por dentro, comissão por dentro, 100%, não tem esse negócio de por fora aqui comigo, principalmente nessa parte trabalhista, beleza? Então, é isso aí. Agora não vai incidir mais previdenciário, não vai incidir mais impostos, a não ser imposto de renda aí. Estou falando de previdenciário, for de garantia, férias de terceiro, de prêmios, de abonos, de outras coisas aí. Assistência médica, já não incidia antes, agora continua incidindo. Aqui está o quadro aí, dá uma olhada no quadro aí, de como é que ficava aí, o antes e o depois, o que incidia, não incidia, tá? E o que tem agora aí, beleza? Então, é isso aí. Vai regularizando aí a sua empresa a partir do dia 11 de novembro nessa parte aí, lembrando que a lei, ela entra em vigor em 11 de novembro, tá? E ela tem o prazo decadencial que a gente fala aí, que é cinco anos. Ou seja, se você tomar uma ação trabalhista aí, em novembro de 2019, ela vai retroagir os últimos cinco anos. Então, a nova lei entrou em novembro de 2017, esses dois anos, se você pagou prêmio aí, tal, e não incidiu férias desse terceiro fundo de garantia, esses dois anos, beleza. Mas os três anos pra trás, não incidiu, tá? Calculou errado aí, não pagou, vai ser computado aí numa ação trabalhista contra você. Beleza? A matéria é muito extensa, muita coisa, por isso eu tô preparando aí um webinário aí, como eu disse no começo, tá? Eu vou fazer um workshop aí, pras pessoas poderem elucidarem mais, pra você não ficar na mão de ninguém aí, você ter no dia a dia, porque o que manda é o dia a dia, cara, ah, o contador resolve isso. O que, meu? Resolve é o dia a dia. Às vezes você precisa resolver uma coisa pontual, ali na hora, no sábado à tarde, o contador não tá, tá viajando, tá fechado, na sexta-feira à noite, e é uma coisa pá, que você precisa resolver, opa, eu não falo isso aí, cara, eu lembrei aqui, ó, é assim, assim, assado, beleza? Direito do empregado, direito do empregador, você que tem empresa aí, você tem que saber, pelo menos tem uma noção aí, do que que é a coisa toda. Gostou desse vídeo aí? Curte, comenta, compartilha, curta, comenta, compartilha aí, com seus amigos, com seu vizinho, com aquele cara que, paga bônus, paga prêmio, paga comissão, tudo por fora, e fala, meu, arruma a casa aí agora, meu, arruma a casa aí, é a hora de você começar a arrumar a casa aí, parar com essa bagunça toda, beleza? Um abraço a todos, o céu é o meu limite.